Eu sou o Papa São Cornélio. Fui eleito Papa em 251. São Cipriano, meu contemporâneo, Bispo de Cartago, descreveu-me como o sacerdote modesto que subiu por seus próprios méritos. Quando fui eleito, Novasciano reagiu com amargura aos resultados da eleição e se fez ordenar Bispo, estabelecendo-se como meu rival, santi-Papa. Fui exilado pelo Imperador Galo, e no exílio passei os últimos dias de minha vida. São Cipriano, meu grande amigo me mandou uma calorosa carta de apoio. Fui sentenciado ao martírio e fui para junto de meu Eterno Pai, para a morada eterna em junho de 253. Sou mártir, pois defendi a fé católica com muito amor e zelo. Tenho um recado para a voz do século XXI e sei das tempestades que tem dispassado, das injúrias e perseguições, especialmente a Sagrada Eucaristia. Não tenhais medo de defender a fé católica nesses tempos tão injustos, pois Deus estará com a sua igreja até o fim dos tempos, como ele próprio disse. E eu, aqui da Igreja Triunfante, estou intercedendo por todos vós, meus irmãos.